Mas ela gosta de mexer Mas olha só pra ela, come pina com carinho Vem fazer agora esse tal de quadradinho Quadradinho, quadradinho, quadradinho Mas ela gosta de mexer Mas ela gosta de mexer Mas ela gosta de mexer Mistura de sofrência com pouco de sacanagem Ela desce, ela sobe Pina com vontade Mas olha só pra ela, come pina com carinho Vem fazer agora esse tal de quadradinho Quadradinho, quadradinho... Quadradinho, quadradinho Obrigado.